E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer o Moni Glitch Solo super fácil? Bora lá então pessoal! Para fazer esse Glitch você vai precisar ter um complexo, ele precisa estar cheio, dentro dele ter algum veículo que você não queira mais, ou carro gratuito ou motofágico que você vai substituir pelo carro duplicado. Você vai precisar também pegar um carro de rua. E nesse novo método eu vou usar um veículo da Pegasus, pode ser qualquer veículo da Pegasus, basta você ligar lá, solicitar o veículo, eu solicitei a limusine torreta e coloquei ela ali na bolinha amarela do meu complexo. Esse Glitch pessoal, você escolhe qual o melhor método para você. Eu estou trazendo essa forma com a limusine torreta, com o carro da Pegasus, mas você pode fazer o método anterior que continua funcionando também, que é aquele que você entra dentro do teu complexo, quando você buga, e aí você vai cancelar a mensagem de substituição e vai pegar o carro Elége Retro que está lá dentro. Perfeito? Então eu vou mostrar para vocês agora um método usando o carro da Pegasus. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Eu vou com esse carro ali na frente, vou encostar perto do complexo, vai aparecer a mensagem de complexo cheio. Eu tenho que deixar preparado também atividades recentes de algum amigo meu ou minhas atividades recentes. Então eu vou voltar, vou cancelar no bolinha e vou em atividades recentes, minha, vou achar aqui, bater um racha, compro um veículo novo, coloco o cursor em cima de iniciar GT Online, aperto duas vezes o botão PS e vou voltar para essa tela aqui. Feito isso, aí eu vou em direção ao complexo para receber a mensagem de complexo cheio. Para o pessoal do Xbox One, o procedimento é quase igual, porém agora nesse momento você tem que clicar e entrar na seção de algum amigo seu com modo de mira diferente da sua. Então, vá em configurações ou no modo história antes de iniciar o glitch, o pessoal do Xbox One, e mude seu modo de mira para mira livre assistida. Aí, desse ponto, você clica para entrar na seção de algum amigo seu com modo de mira diferente, depois você avança com o carro para a tela de complexo cheio. Para o pessoal do PS4, confirma a mensagem, aperta o botão PS duas vezes bem rápido, clica em iniciar GT Online e vai aparecer aquela mensagem para confirmar, você fica naquela tela. O pessoal do Xbox One vai receber, depois que confirmou, uma mensagem, aceita, a segunda vai ficar esperando, aqui é a tela do PS4. Os dois ficam esperando nessa tela, até sumir o som do complexo. Acabou o som do complexo, vai dar bolinha. Então, pessoal, resumindo, para o PS4, avança com o carro até a tela de complexo cheio, clica para aceitar bem rápido, aperta o botão PS duas vezes bem rápido, clica em iniciar GTA Online e aí fica nessa tela até sumir o som. Para o pessoal do Xbox One, antes de ir para a tela de complexo cheio, dá join, clica para entrar na seção de algum amigo, avança para a tela de complexo cheio e aí confirma e vai ficar aguardando aparecer a primeira mensagem, aceita, a segunda recusa. Acabou o som, cancela, aperta triângulo para sair dessa tela bugada. Agora eu vou pegar um carro de rua. Like no vídeo, pessoal, like de vocês, é muito importante para a divulgação do canal. E aí o procedimento é o mesmo que o glitch anterior. Nesse ponto aqui, eu vou virar para o lado direito, tem carros estacionados nessas casas. Vou pegar um carro, vou até o complexo. Chegando perto do complexo, vou apertar o menu interativo para não entrar com esse carro lá dentro ou receber aquela mensagem de complexo cheio. Vou até a ponta do complexo. Aí vou dar uma leve aceleração para sair. Quando o carro levantar as duas rodas, eu aperto bolinha para sair da tela de menu interativo. Aqui na ponta, acelero, levantou as duas rodas, bolinha. Foi muito rápido, vou mais devagar, aperto o menu interativo de novo. Mais devagar, acelero, bolinha. Mais uma vez, tem que diminuir a velocidade. Mais devagar ainda. Bolinha, perfeito. Confirmo no X. Volto com o carro para o complexo, ele vai entrar. Vou cancelar a substituição. No glitch antigo, depois de você cancelar a substituição, bastava você pegar o Elege Retro lá fora, dar uma leve aceleração, sair com ele do lado de fora, apertar triângulo para sair do carro, triângulo para entrar. Afastar com o carro um quilômetro e voltar. Esse glitch continua funcionando. O que eu vou fazer agora? Um pouco diferente. Para quem não está conseguindo fazer o outro. Eu vou cancelar também a substituição. E vou na bolinha amarela para sair do complexo. Cancelo. Na bolinha amarela, aperto o X e depois começo a apertar triângulo, triângulo várias vezes até meu personagem aparecer do lado de fora. Apareceu do lado de fora, eu paro de apertar triângulo, meu personagem vai direto para o carro, aparece essa mensagem de complexo cheio. Espero ele ligar o motor do carro. Ligou o motor? Eu confirmo essa mensagem. E aí, vou cometer suicídio de dentro do carro, pessoal. O glitch está praticamente feito. Agora, eu vou ligar para o mecânico. Solicitar o veículo que eu quero duplicar de uma garagem. E vou fazer aquele procedimento de travar as duas portas do veículo. Glitch fácil, fácil, pessoal. Aqui na praia o mecânico não vem, então eu vou subir. Vou perto da rua. Vou ligar em uma garagem aqui perto. Para chamar o veículo. Então, você escolhe qual método é mais fácil para você. Eu acho o anterior mais rápido. Mas para quem não consegue, que às vezes fala que saiu com o carro e não está dando certo, faça esse método aqui, usando o carro da Pegasus. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas eu chamei um veículo do próprio complexo para vocês verem que ele vai duplicar. Porque quando eu voltar lá e der complexo cheio, o carro não vai entrar direto, é sinal que o carro duplicou mesmo. Então, esse carro é do próprio complexo. Vou travar as duas portas dele ali naquele totem. Depois, vou apertar Triângulo para sair do carro, vou em cima de Presidente de Motoclube no menu interativo, retornar veículo para a garagem. E aí, vou apertar bem rápido, na sequência, Triângulo e X. Menu interativo sumiu? Carro duplicado. Levo ele para o complexo. Recebo a mensagem de complexo cheio. Confirmo. E agora, vou substituir esse veículo em cima de um veículo gratuito ou um carro que eu não queira mais. Demais, hein, pessoal? Glitch funcionando fácil, fácil. Aproveitem! Lembrando que hoje, pessoal, às 14 horas tem uma live de pré-sorteio e às 20 horas, live de sorteio da conta Mega Milionária. Você precisa participar também da live das 14 horas, ok? Vou substituir. Vou lá mostrar para vocês que o carro está ali. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa, 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 boa-boa-boa-boa-boa! Boa, 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 boa!